Música Durante esse semestre está acontecendo em Piracuara as apresentações do Teatro de Bonecos. Todos os semês da rede municipal vão receber a visita do grupo. As peças realizadas em parceria com a Biblioteca Pública João Rodrigues de Oliveira estão sendo realizadas no período da manhã, das 9h até as 10h30 e à tarde, das 2h às 3h30. A previsão é que até dia 22 de junho todas as crianças matriculadas nos semês do município sejam contempladas com o projeto. É uma atividade interessante que chama bastante a atenção das crianças. Elas se envolvem na história e acreditam que aquilo é real. Isso é o mais legal de se contar a história para a criança. O ratinho, o gato e o homem. Ele falava muitas coisas. Música